Vamos convidar conosco mais uma vez o grande Marcos Valli Ok, essa é uma música que nós escrevemos juntos João Donato, eu e eu Mas eu gostaria de chamar no palco Ela também canta na minha banda E ela vai nos reunir agora Ela é Patrícia Alvi Não tem nada não Você tem razão, que de confusão não se vive, não Não vou procurar, nem telefonar, tudo vai passar, viu Só quero lhe dizer que amei Você que só vim pra cá pra te encontrar Não tem nada, não, pois eu não sou mais do que um João, viu É tão engraçado lembrar que foi você mesmo que veio um dia me procurar E não é nada fácil eu agora me acostumar A não te ver, a não te ter, a não poder te beijar Sinto saudades, mas... Não tem nada, não, você tem razão, que de confusão não se vive, não Não vou procurar, nem telefonar, tudo vai passar, viu Só quero lhe dizer que amei Você que só vim pra cá pra te encontrar Não tem nada, não, pois eu não sou mais do que um João, viu É tão engraçado lembrar que foi você mesmo que veio um dia me procurar E não é nada fácil eu agora me acostumar A não te ver, a não te ter, a não poder te beijar Sinto saudades, mas... A não te ver, a não te ver, a não te ver A não te ver, a não te ver, a não te ver A não te ver, a não te ver, a não te ver A não te ver, a não te ver, a não te ver, a não te ver É tão engraçado lembrar que foi você mesmo que veio um dia me procurar E não é nada fácil eu agora me acostumar, a não te ver, a não te ver, a não te ver, a não te ver, a não poder te beijar Sinto saudade, a não te ver, 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 a Que confusão Ele é o João